Não quero mais viver sozinho O meu peito anda machucado, quero ser curado, tenha dó de mim Vê se me entende, eu tô carente, meu remédio é seu amor Tô desesperado, sem o seu abraço, volta pra mim por favor Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo Choro, sem você por perto pra mim tudo é deserto, sem você eu sofro Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo Choro, sem você por perto pra mim tudo é deserto, sem você eu sofro Não quero mais viver sozinho